Você foi notificado, recebeu a multa em casa e não sabe o que fazer, então vem para a RELP, porque aqui na RELP tem profissionais para dar a solução ao seu problema. A RELP é recursos e soluções em multas de trânsito, está com 11 lojas espalhadas aqui no sul do Brasil e agora chegou a Joinville com uma equipe de profissionais fantástica para resolver o problema. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia. Me fale um pouco da RELP. Hoje, como você especificou aqui, que Joinville está recebendo uma unidade da RELP hoje, né? E estamos espalhados no sul do Brasil, com Paraná cinco lojas e o estado de Santa Catarina com seis lojas. Eu fui notificado, recebi a multa em casa, não sei o que fazer, é só vir para cá? Só vir para cá. Vem para cá que a gente tem uma equipe especializada no direito de trânsito que pode te ajudar. Toda multa é passível de recurso? Com certeza. Dentro do prazo especificado pelo DETRAN, a gente tem como ajudar, sim. RELP recursos, soluções e multas de trânsito, fica aqui nos fundos do DETRAN, na rua? Na rua Nações Unidas, número 411, sala 202. Telefone? 988-626877. Esse é o WhatsApp da RELP aqui. Foi notificado, recebeu a multa em casa? Vem para cá, vem para a RELP, porque aqui eles têm profissionais para trazer a solução para o seu problema. Vem para cá!